Os servidores públicos do estado do Paraná que ainda estão trabalhando em home office, trabalhando em casa né, já podem voltar às atividades presenciais. Esse entendimento do governo foi mudado ontem, ou seja, a partir de hoje algumas repartições públicas podem voltar a funcionar, Thaís. Seja bem-vinda mais uma vez ao Paraná no Ar, bom dia. Oi Riva, bom dia pra você, bom dia a todos. O anúncio foi feito ontem pelo governo do estado, depois de duas semanas consecutivas de queda nos números de mortes e infecção por coronavírus no Paraná. Esse retorno deve ser progressivo. O titular do órgão pode decidir pelo retorno total ou parcial do expediente e também pelo atendimento presencial ao público, dependendo da necessidade de cada área. O home office pode ser mantido pelos servidores que fazem parte do grupo de risco. Essa retomada dos trabalhos deve seguir todas as medidas de prevenção contra a covid-19. Lembrando, Riva, que essa retomada acontece depois de seis meses de trabalho remoto. Voltamos com você. Tá certo, quem puder trabalhar então vai. Assim ó, quem ficar em home office segundo o governo do estado vai assinar um termo dizendo que precisa, tem que ter mais de 60 anos, tem que ser lactante, né, tá? Ah, nesse momento de amamentar os filhos, essa coisa toda, algumas regras vão ser seguidas. O governo volta porque entendeu que a média móvel dos casos vem caindo nas últimas duas semanas e é momento de retornar. E ontem aconteceu isso mesmo, no Brasil foram 370 mortes. É o menor número nos últimos três ou quatro meses aqui no país inteiro. Estamos domando essa fera. Ainda bem, o próximo passo é começar a pensar na volta às aulas também. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís.